O cantor Maluma está empenhado em conquistar o público brasileiro, depois de parcerias com Anitta, Lucas Lucco, Bruninho e Davi e a mais recente com Nego do Borel. O clipe gravado na última terça-feira em São Paulo, o astro colombiano de 23 anos abre nesta quinta-feira em São Paulo uma série de três shows no país. Passa ainda por Rio de Janeiro e Brasília. Maluma disse que não sabe falar muito bem português, mas está aprendendo. Ele disse ainda que o Brasil é um país muito alegre e carismático e que o que mais o encanta no nosso país é a música, que para ele tem ritmo, carisma e transmite felicidade. Sobre o próximo disco, ele antecipa que quer variar um pouco o idioma, gravar um pouco inglês e um pouco português. Agora resta saber se ele vai mudar um pouco o teor das letras de suas músicas.